Que minha situação aqui no Pokémon tá meio precária, isso já não é nenhuma novidade Então eu foguei primeiro em upar alguns dos meus Pokémons principais Então meu Kiurin agora tá nível 81, Ovelinha 83, Blazik 87 e o B-Sharp 80 Pra mim o B-Sharp eu tô na dúvida se eu vou continuar com ele no time ou não Ele tá em fase de Analyze Mas enfim, eu andei dando uma estudada com o meu time aqui e eu tô precisando de alguns Pokémons Temos muitos tipos de Pokémons aqui no Pixelmon e eu tô sentindo falta de alguns tipos O tipo Água e o tipo Planta E falar pra vocês, eu tava com uma dúvida mortal de quais Pokémons eu pegaria Ainda mais falando sobre o tipo Planta Vou confessar, não conheço muito dos tipos de Pokémon Planta, tá ligado? E o que eu conheço, que eu gosto e que eu acho muito forte é o Turtwig Pelo simples fato dele ser um Pokémon forte, tanque, ele também é do tipo Terra E que tem um dos melhores golpes que é o F-Quake Que é uma habilidade simplesmente surreal de forte Então o Turtwig tá fazendo uma opção para eu ter um pouco do tipo Planta Mas eu não sei se eu pego ele porque vou confessar que eu tenho um pouco de problema Entre ter mais de um inicial no meu time, tá ligado? Porque eu já tenho o Blaziken Apesar dele não ser meu Pokémon inicial, ele é um inicial Então eu fico muito obrigado de ter mais de um Pokémon inicial no time Porém o Torterra seria incrivelmente, maravilhosamente útil no nosso time Porque, pô, o Torterra é planta e terra, cara, que é muito forte E sobre o Pokémon do tipo Planta, eu tava dando uma pesquisada Ok, e eu separei alguns Pokémons de veras interessantes Vamos supor que eu não dei o exemplo do Torterra Eu dei uma pesquisada em alguns Pokémons do tipo Água e Terra A primeira opção seria o Cabotops E, bom, como eu disse, ele é um Pokémon do tipo Água e Terra Outro também poderia ser o Swampert Que também é um Pokémon do tipo Água e Terra O problema dele, como eu já tinha dito É o fato dele ser um Pokémon inicial Que me deixa meio em dúvida de pegar ele ou não, tá ligado? Porque, bom, outro que seria uma opção E provavelmente seria a opção escolhida Seria o Gastrondon Porque ele é um Pokémon do tipo Água e também do tipo Terra Que é muito interessante Por que eu pesquisei Pokémon do tipo Água e Terra? Porque, basicamente, eu tava precisando de um Pokémon do tipo Água e também do tipo Terra Porque eu precisava de um Pokémon de Earthquake, tá ligado? Então seria de veras interessante E também temos a última opção, que é o Tentacruel Mas sim, ele não é do tipo Terra Ele é basicamente do tipo Água Venenoso Que seria de veras interessante ter um Pokémon do tipo Água Venenoso Pra infectar nossos inimigos Enfim, eu tava nessa dúvida Eu provavelmente capturaria o Gastrodon Porque o Cabotops eu achei um Pokémon já meio ultrapassado E eu acho que o Gastrodon seria um Pokémon que nos ajudaria bastante Porque eu conheço algumas habilidades dele Que eu acho que seriam muito úteis pra gente Então por isso que ele é basicamente a minha primeira opção E, bom, se eu não me engano Ele esfauna aqui nesse bioma Que é o bioma de Pântano Mas vou deixar claro Eu não sei se realmente a combinação do Pokémon do tipo Água e Terra É uma melhor combinação Por exemplo, sei lá Combinar, talvez, o tipo Água com o tipo Planta Que o exemplo que eu encontrei Foi o Mudicolor ou até mesmo uma outra combinação Que poderia ser também Água e Elétrico Porém, nossa ovelhinha Charlie teria que dizer adeus Enfim, tem vários Pokémons que tem cada um tipo uma mistura Pokémon Água e Aquilo Água e Fogo Planta e Fogo, tá ligado? Então tem muitas combinações que a gente pode fazer E eu confesso que eu não sei qual que é a melhor E eu tô em muita dúvida Porém, por enquanto eu vou atrás do Pokémon que eu quero Que agora é o Água e a Terra E no atrás do Pokémon que eu queria Eu encontrei um Glega E que vamos combinar Glega é verdade Glega é também um Pokémon muito bom Se eu não me engano O Glega, ele é do tipo voador Terra Caraca, como que eu tinha esquecido do Glega Se bem que o Glega é um Pokémon que eu gosto bastante Já usei bastante Mas cara, o Glega seria um ótimo Pokémon O Glega, ele é um Pokémon muito forte Quando vira para um Glasgow, meu amigo Ele é muito roubadaço Além de aprender a F-Quick Ele também consegue aprender a Swords de Dance Que é uma habilidade bem bacana Eu tava com a ideia de encontrar um Pokémon E acabei encontrando um outro muito melhor Caso eu for usar o Glega No caso, que é a evolução do Glega Isso vai nos deixar uma porta aberta Pra continuar tentando atrás De um Pokémon do tipo Água E um outro tipo Porque nossa busca agora Tava sendo entre encontrar um Pokémon do tipo Água E a Terra E por aí como a gente já encontrou um Terra Que é um possível membro pro time A gente pode colocar uma outra combinação Do tipo Água com Planta Ou Água com Elétrico E isso liberaria mais ou menos um espaço Nosso time Pokémon Porém, nossa querida ovelhinha Shine Ela teria que ir de vez Essa é uma decisão que eu vou deixar em suas mãos Mas antes de tudo Quero interromper nossa programação normal Pra capturar esse odd gigantesco Com uma Pokébola de Natal Que eu encontrei lá no gelo onde a gente tava E é isso Muito obrigado Podemos voltar à programação normal E bom Agora que um dos nossos problemas já foi resolvido Temporariamente pelo menos Vamos para o segundo objetivo Que é o Pokémon de planta Porém, deixa eu dar uma cochilada aqui antes Muito obrigado Tamo junto Eu falei pra vocês que eu tava em dúvida Em qual Pokémon de planta eu ia pegar Porém, hoje eu vou atrás de um Pokémon de planta Que parece aparentemente ser bem bacana Porém, relaxa que ainda eu não decidi Qual Pokémon de planta eu ainda quero, tá ligado? Eu só quero pegar ele Porque eu quero mostrar pra vocês Eu quero que vocês decidam Qual será o melhor Pokémon Pra gente capturar Qual vai ser o melhor Pokémon Pra gente ficar no time Porque, cara O Turterra é um Pokémon super Mega Hiper Poderoso É um membro forte Pro nosso time E eu vou pegar hoje O Pokémon diferenciado Que eu acho que vocês não fazem A menor ideia de qualquer Pokémon Que eu vou pegar Mas Que também Possa ter uma possível chance De ser um membro forte Pro nosso time E essa decisão vai cair Pra vocês decidirem Então eu vou pegar o meu Swallow A gente vai no bioma Onde a gente vai capturar Esse Pokémon E, cara Eu não saio do bioma Enquanto eu não capturo ele Apenas dele ser um pouco difícil De aparecer Porque, bom Ele não é um Pokémon comum Já vai a dica Se eu não me engano Tem apenas três Pokémons Que tem a mesma raridade Que ele pra aparecer Aqui nesse bioma Então eu acho que Não vai ser tão difícil Aparecer Se bem que eu acho que Entre esses três Pokémons Que tem a raridade Muito alta de aparecer ele aqui Ele é o mais provável De que apareça Agora eu vou ficar aqui Esperando ele spawnar E, bom Como eu falei que é um Pokémon Do tipo planta Pra quem conhece Pokémon Já vai ter sacado Qual que é o Pokémon Que eu tô atrás E, bom Já sabe que ele não é um Pokémon comum Vou dar mais uma dica Ele é um Pokémon macaco Agora é só andar por aqui Ou esperar Até o Meliante aparecer E apareceu É o Aipon Esse Pokémon lendário Mentira Mas, cara Ó, detalhe Ninguém perguntou Ninguém perguntou Mas O Aipon É um dos meus Pokémons Perfeitos também Sabia? Eu dei um check Spawn Legend Tá dizendo que tem chance Daqui a um minuto Spawnar Ou um Tabubulu Ou um Tapu Coco Assim, não era o Pokémon Que eu tô procurando Porém, se aparecer aqui Não vamos negar Um Pokémon lendário Não é mesmo? Ó, a minha aposta É que vai spawnar Um Tapu Coco E... Não spawnou O tempo resetou Se o Pokémon não foi spawnado Ah Bom, também não tem muito o que fazer Vou ter que ficar aqui Porque o horário Que o Pokémon que eu quero Que ele spawna Ele não spawna esse horário Tá, chegou o momento De revelar pra vocês Qual que é o Pokémon Que eu quero pegar Basicamente eu dei outro check Spawn Legend Aqui pra saber Se o Pokémon que eu quero Capturar vai aparecer E sim Ele vai aparecer O problema É que ele tá com 9,09% E o Tapu Ele tá com 90% de chance Ou seja Vocês já descobriram Que o Pokémon que eu quero É o Zarude Que é o Pokémon do tipo planta Que se eu não me engano Ele é de um filme Esse Pokémon Eu sabia que tinha Outro suspeito aqui Uh O Duckstone E bom Eu vou ter que me locomover aqui Porque eu quero Que a chance do Zarude Realmente Eu não quero o Tapu Lele não Eu tenho 10 minutos Pra tentar mudar Essa porcentagem E a única forma De eu conseguir mudar Essa possibilidade É mudando Onde eu vou estar Aqui em cima Deixa eu ver Ah, agora sim 100% o Zarude Aqui, maluco O meu único problema Vai ser o que? Não pode ficar de dia Até 9 minutos Porque caso eu ficar de dia O Zarude não vai aparecer Cara, era isso Que eu temia, mano Era isso Que eu temia Tá vendo? A chance dele spawnar Agora sumiu, velho Isso aqui Tá me matando Já é a segunda vez Que ele tem a porcentagem 100% de aparecer Só que o fato É que No tempo que tá determinado Pra ele aparecer É o tempo suficiente Pro Sol nascer Ou seja Diminuindo minha chance De conseguir pegar ele Pra zero Eu vou ter que esperar Chegar outra noite Pra ir sem talvez Ter a chance de aparecer Eu tô no dia 45 aqui É, vai dar trabalho Meu amigo Já não sei quantas horas Eu fiquei aqui esperando Esse bendito Pokémon Spawnar, mano Ô, eu juro Eu tava sentando aqui na cadeira Eu quase capotei de sono Porque faz mais de 5 dias Aqui no Mine Que passou Eu acho que foi mais ou menos isso Deixa eu ver Dia 49 Eu acho que foi uns 5, 6 dias, mano E o Zarude spawnou Beleza, encontrei aqui o Meliante Já curei meus Pokémon Agora pro Fight Eu vou colocar logo mesmo o Blaze Eu acredito que eu não vou matar ele Com um Brave Beed Aqui, ó Caraca Mano Caraca Meu Deus Eu fui muito loucaço agora Nossa Eu fui muito loucaço Eu juro Que eu tinha esquecido Que era um Pokémon do tipo Planta E eu usei um golpe do tipo Voador Meu amigo Tá Mas confia que Deu bom que Pelo menos não morreu Deu bom que Pelo menos não morreu O bom que ele tá na vida Tá com 3,6% Então a probabilidade dele Entrar na Pokébola Já é muito mais alta Tá, ele levou meu Blaziken Porém eu consegui Colocar o Mr. Jaime aqui E ainda consegui Colocar a Hypnose Isso vai aumentar Nossa chance Um pouco mais De capturar ele Porque ele tá com Efeito de sonífero E ele tá com a vida Muito baixa E capturamos Zarude Pokémon lendário Capturado Daqui a 10 minutos Mais ou menos Sem a gente spawnar Um Tapo Bulú Ou um Tapo Coco Eu já vou aproveitar Que eu tô aqui mesmo Vou esperar esses 10 minutos Pra ver se eu tenho A chance deles aparecer Não que eu vá usar eles Mas, pô É um Pokémon lendário Mítico, não sei Mas era pra pegar Acabou que eu fiquei lá Só que o Pokémon Não apareceu Fiquei de besta lá Porém conseguimos Capturar o nosso lendário O famoso Zarude Como eu disse É um potencial Pokémon Pra ficar no time Porém ele tá numa luta Agora com o Torterra Sinceramente Eu acho um dos Pokémon Mais pica pra gente ter O interessante desse Pokémon É que ele é tipo Dark e planta Que eu acho Que é uma combinação Muito boa Então vamos ver aqui no velho Quais são os golpes Que ele pode aprender Tem um síntese Que é uma habilidade Que ele pode Recuperar a própria vida Tá, ok Os golpes que ele tem Que pra prender Não é dos melhores Vamos concordar Tem síntese Que dá pra colocar Só eu acho, mano Bom, eu acho que o Torterra É muito mais interessante Pra Pokémon de planta Porém agora É um Pokémon lendário A mais que nós temos, né Eu tinha demorado Pra ter lendário Agora De um episódio pro outro A gente conseguiu aqui Ter dois lendários E também Olha só Outra coisa Que eu encontrei Meus amigos Depois de muito tempo Andando pelo mapa Navegando por aí Na verdade Sem ser na intenção De encontrar isso aqui Mas acabei encontrando Isso aqui é um lugar Pra gente conseguir Spawnar o nosso célebre Mas pra isso Eu preciso pegar A Jessie Ball E ela tá guardadinha Aqui nessa mochila Se eu não me engano Pro célebre Aparecer Eu só vim aqui E usar Que o célebre Vem e aparece Mano Dois lendários Com uma cajadada só Beleza Usei aqui o Night Slash Ficou na vida Então meu amigo Agora é a hora Do célebre ficar Vou usar aqui Uma Uncente Heavy Ball Que eu quero Que ele fique Nessa pokebola negra Que pretona Que eu acho muito foda Olha que pokebola sinistra Obviamente Ele não ia ficar Assim tão fácil Vou usar aqui Uma Dusky Ball Então Porque como já tá de noite A chance de conseguir Pegar aqui O célebre É muito maior Até melhor Do que uma Ultra Ball E obviamente Também não vai ser Tão fácil Pra pegar ele E depois de algumas Dusky Consegui pegar Ativemente Celebre Capturado Com sucesso Eu não sei Se o célebre Tem alguma habilidade Em especial Pra fazer alguma Paradinha Tipo Viajar no tempo Mas seria Deveras interessante Cara Do tempo Que eu fiquei Sem pegar lendário Dessa vez Eu peguei lendário Seguidos demais Mano E é do tipo Planta e Fada Caraca É uma combinação Muito boa Mano Eu tava também Precisando de pokémon Do tipo fada Eu sei que o célebre Ele pode ser sim Um pokémon Muito forte E um pokémon Que dá pra usar Uma estratégia legal É galera Talvez as coisas Estejam melhorando Pra gente Tchau Tchau